O que que a qualidade tá tão ruim assim, cara? Não dá pra enxergar muito bem aqui, ó. Ai, ai, ai. Perdeu, Cassiana. Vai ter que fazer miniaturas. Eu não sei, a qualidade tá tão ruim por aqui, não dá pra me ver muito bem, olha. Tá 4 quadros triculado, ó. Deve ser o vídeo ruim. Ah, ela tá ensinando como é que sobe, né? Oi, gente. Muito bem-vindos e bem-vindas ao canal. Me chamo Jaqueline. Jaqueline. Gente, repararam, né? A natureza. O céu hoje não está muito me ajudando, né? Tá vendo o bladinho, mas é um gelinho incrível. Um gelinho, né? E como eu gosto muito de coisas naturais, e uma coisa que eu quero hoje é fazer um suco delicioso de laranja, gente. Ah, é verdade. É muito bom. Sim, aqui tem uma árvore. Já, já vou mostrar pra vocês ela. E eu vou estar colhendo umas duas laranjas. Duas? Duas ou três. Ela tá fazendo um suco. Nossa, mas vai levar 11 minutos pra colher duas? De laranja ali, ó. Rapidinho você toma. Tem o quê? Vitamina C. É muito bom. Rádio na pele. Rádio na pele. Dia de sol. Muitos benefícios, né? Como o verão tá aí. A gente tem que imantar. Sim, né? É verdade. Gente, atrás de mim já está a escada. Sim. E ali, ó, uma baciazinha pra colocar as laranjas, tá bom? Ah, outra coisa. Rapidinho, gente. Não se esqueçam de deixar seu like, bebê. Deixa seu like. Nossa, qualidade do vídeo tá horrível. Inscreva no canal. Se você caiu aí de paraquedas, seja muito bem-vindo. Parece, ô Brombati. Você vai aproveitar muitos conteúdos aqui do canal. Outro detalhe. Aqui. Chega perto. Escuta o que eu vou te falar. Aqui na descrição tá tudinho que você precisa saber dos meus outros conteúdos, tá bom? É só clicar aqui embaixo no link. Veja meus outros dois canais, hein? É rápido. Vai falar meu patro, meu ony, meu insta também, bebê. Aqui é rapidinho, tá bom? Se fosse um travesti, até gostar, né? Brombati. Então acompanha comigo que eu vou tá aqui, ó, pegando a escada, posicionando ela aqui, tá bom? Ah, é verdade, Kyubi. Ela fez um pedido, né? Temos que cumprir. Tudo certo. Ó, ali como se pega a escada. Vou colocar aqui a escada. No local. Filma aqui em cima e mostra pra eles. Ah, as laranjinhas. Já foi, minha filha. Já meti o dedo, já. Ela pediu, ela pediu. Mas ela pediu. Foi um pedido sincero. Ela disse, por favor, meus amores, deixa o like. Não, mas ela falou no geral. Ela não falou assim, mito crates gostosão, deixa o... Ah, não disse isso aí. Eu não ouvi, pelo menos eu não escutei. Ou ela falou. Tem outra ali. Tá meio precário as laranjinhas. Tá precário, é pouca laranja, né? Dá pra fazer um sorriso. Se ela vai levar uns minutos, pega duas laranjas. Tá pequenininha. Uma mais bonzinha. Assim, é. Você reparou? Olha só. Até os pássaros cantam. Reparou no look, bebê? Reparou no vestidinho? Sim, é uma toalha. Bem soltinho, bem leve, né? Ah, mas que quantidade de merda do vídeo, cara. Bem verão. Maravilhoso demais, né? Claro, com um tenizinho pra ficar bem... Diz que tá em 4K. Escojado, bem descontraído. É, sim. Porque como eu tô num sítio, então é muito, muito bom ficar como, né? Assim, ó. Soltinha, com vestidinhos. Ah, no sítio, é? Opas, leves, né? Sim. Opas, muito leves. Não caloramos no tenizinho. Agora eu vou ali, ó. Pegar aquela laranja. Depois eu vou trocar. Vou colocar ali. Pegar na banana. E você não tira seu olho. Os detalhes são, assim, ó. Minimalistas, como se diz assim, né? São detalhes muito pequenos. Vamos lá? Vamos. Os detalhes são minimalistas e pequenos. Cuidado pra não machucar. Não, cuidado aí, senhora. A escada é... A escada... Sobe bem. Cuidado, porque pode cair, o vento pode bater, né? Olha lá, isso. Esqueci de um detalhe. Voltei. Volta aí pra aí, o quê? Cadê minha bacia? Faltou a bacia pra curvar a lanja. Olha só a reparada, gente. Fica dando umas bebezinhas aqui, umas bem pequenininhas. Bebezinho, né? Não reparem o barulho. Se tiver algum barulho de carro, alguma coisa passando, tá bom? Eu vou descer. Esqueceu da bacia, vai ter que voltar. Cuidado, né? Sim, é, eu esqueci da bacia. Opa! Agora achou a bacia. Vou pegar a outra laranja. Pegou a bacia. Vou soltar ela aqui no chão. Cuidado, hein? Não vamos cair em falso, ó. A escada. Cuidado, senão a roupa vai cair, né? Ah, lá. Boletando, ó, viu? Será que vai dar pra fazer o suco já, não? Quero saber de vocês aí. Quem gosta, quem curte laranja? Ah, eu adoro. Eu amo essa fruta, amo muito. Adoro a fruta. É bom o suquinho de laranja, né? Uma fruta que... Indispensável pro ser humano. Gente, tem mais uma lá em cima. Mas como tá... Como é que vai trepar lá? Os galhos, eu não vou conseguir pegar. Difícil. Se não, eu vou me arranhar toda, tá bom? É, não. Então, eu acho que tá suficiente aqui. Tô com duas, né? Duas ou uma e meia. É suficiente pra um copinho delicioso de suquinho, né? De laranja. Ali, rapidinho. É. Tomar. Bem purinho assim, sabe? Que é muito bom. Muito bom mesmo. Vitamin C. Então, quero saber sua opinião. Já? Já tomou suquinho de laranja? É bom? Você gosta? Você curte? Eu adoro. Gostou do meu look também, bebê? Ah, fala sério. Você acompanhou tudinho. E aí? Eu achei muita roupa. Tava legal também? Comenta aqui embaixo. Eu quero saber tudinho que você pensa, o que você acha. O que eu penso? Nunca se esquecendo de deixar seu like, se inscrever no canal, tá bom? Tem mais ainda. Claro, né? Ela vai fazer outro suco, eu acho. Aqui embaixo na descrição tá tudo o que você precisa saber. Vai ficar cinco minutos fazendo a laranja agora? Fazendo o suco? Vai fazer o suco de laranja na bananeira? Vai fazer um ensaio? Pronto. Uma banana e duas laranjas. No mesmo ensaio. Ela vai espremer ali mesmo. É, o DDT. Virou um bagulho meio vergonha ali. Acho que ela se perdeu. Ah, ela vai lá fazer o suco. O bom é que o Boi tá filmando, né? Deve, o Win. Sonhando em ter um vestido igual. Quero apostar o que que eu juro eu saio da live. Ó, comendo, tem umas pitando. Isso não tava na... Não tava escrito. Vai, é boa uma pitanda, né, cara? Muito bom comer. E o jala? E o jala, o laranjala tá feito o suco. Pode criar, José? Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham entendido. Mas cadê o... Como que eu já aqui faço para colher algumas laranjas, tá bom? Sempre com uma escada do lado. Sempre na maior segurança possível, tá? Nada de levantar, de subir em árvore. Nada de trepar. Porque é perigoso. Ou você cai, ou você se arranha, se machuca. É muito perigoso, tá bom? E outra coisa, se você curtiu mesmo, deixa seu like. Deixe seu like. E sempre, sempre acompanhe tudinho que estarei postando. Porque tem muita coisa legal chegando. Já repararam que aqui atrás de mim tem algumas bananeiras. Logo, logo, o vídeo é assim, ó. Ao ar livre, nas bananeiras. E sempre com aquele look fantástico e incrível. Vem comigo. Vai de novo, se esconder no meio das bananas. Olha só que lindo que elas estão ficando, né? Olha só como é assim. Os piranhas estavam no rio. A dar novas bananas. Maravilhosas florzinhas delas. Gente, um beijo enorme da Jaque. Até o próximo vídeo. E nunca se esqueçam que a laranja, além de suco, dá pra você aproveitar em vários jeitos. Receita de bolo, receita com frangos, carnes. Maravilhoso. Gente, tem muita coisa. Nossa, pudim de laranja. Só coisa gorda, né? Brincadeira essa parte. Mas só coisa que deixa a pessoa fora da dieta. Gente, é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Um beijo enorme da Jaque. Um beijão. Amo vocês. Obrigado por estarem sempre me acompanhando. Deixe seu like. Se inscreva no canal. É simples demais. E até o próximo vídeo. Aqui tem os outros canais. Isso, é. O legal é se o cara entra no canal dela, chega a dar um susto já. Os vídeos é um... Alguém quer pedir alguma coisa aí, cara? Eu não sei o... O Cube quer pagar ali, mas vocês não sabem dizer o que é que é pra ver, cara. Tem um monte de vídeo aqui, sabe? E o problema é que é tudo curto, né, cara? São os vídeos tudo pequeno, né? Ah, aqui tem mais, ó. Jaqueline Real, Jaque Barbie. Né? Tem mais aqui, ó. Ah, tem outros aqui da Imaior, ó. Tá vendo? Aqui tem ela como é que é? Camisola, lingerie do passeio, try on how. Olha só. Ah, ela tem outros canais que ensinam mais. Ensina maior. Ganhei essas peças e fiquei impressionada. Especial de Natal. Ah, entendi. Ela tem outros trabalhos, né? Ah, sim, é. A Jaque... Aí tem outros vídeos da Jaque também, né? Esses aqui já é de 4 minutos. Tem um de 1,33 aqui. É, rapaz. Jaqueline tem uma rede de canais. Vamos ver aqui os vídeos mais vistos desse canal aqui. Nossa, é muita view, cara. Tudo mostrando a roupa. É, isso é um canal de provar roupas, né? O YouTube tem altas camadas esquisitas aí, cara. Deixa eu ver se alguém pediu alguma coisa. Conteúdo informativo. É o Gustavo Abrantes. Ele quer usar as mesmas calcinhas que ela. Tá ficando bem informativo pra ele. Tá. Yoga com meia calça e camisola. E esse aqui, quantos milhão tem os vídeos? Meu Jesus, 9 milhão. 8 milhão, 8 milhão. Nossa Senhora. Olha lá, ensinando um yoga aqui, né? Tem vários tutoriais, né? Ah, tem ela limpando TV aqui, isso que eu já vi. Bom, aqui alongamento pra relaxar. Ó, 13 minutos e 44. Aqui ela tá ensinando como que alonga, né? Não sei como é que é o conteúdo do vídeo, mas alongamento pra relaxar. O que ela tá alongando, eu não sei. Né? Agora... Nossa, chegou até ter... Até... Até borrou o vídeo aqui. Alongamento pra relaxar. O que que ela quer alongar pra relaxar, eu não entendi. Ai, cara. Ô, Vitor, jogou o Starfield? Não. Tu quer o fanboy da Bethesda aí, mas não. Não, não, não. Tem um alongamento pra ver também, cara. Que a Senhora gosta bastante de fazer miniatura desse tipo de vídeo aí. Ela cada vez se empolga mais. É bom. Fica, ô, Luca. Mas é dois trabalhos, né? É o meu trabalho, né? Eu tenho que... Isso aqui faz parte do meu trabalho. Valeu, Kiu, bolão! Então... Vou...